Chegamos Calma Essa é a primeira scene trip do Bud Oi Bud Oi Bud Não quer Nós estamos aqui numa estradinha de terra Meu pai ali na frente com as bikes Minha irmã, a Clara, a Marcela Eu e Ana, scene trip família Caipira Família Busca Pé Já vimos as vacas Depois Não sei como que a gente vai explicar como chegaram Mas a gente esquece Ai terra no meu olho É isso Beijos